Você já parou para notar que os bens de consumo hoje eles duram menos? Pois é, o tema obsolescência programada é um tema da hora, um tema em voga. Por quê? Porque os bens de consumo hoje eles são feitos para simplesmente você ter que jogar fora. Como é que é isso, Renato? É, você já experimentou levar sua televisão para consertar? O valor do conserto às vezes é maior do que o valor do bem de consumo. E mais, você também já não parou para notar que de repente o novo computador 2017, o novo chip da Intel, o novo chip da AMD, o novo chip não se comunica com todos os outros bens integrantes daquele computador do ano de 2016. Quer dizer, naquele computador que você tinha um monitor, tinha um gabinete, tinha uma placa-mãe, que era só você pegar o chip 2017 e botar o 2018, pegar o 2016 e botar o 2017. Não! Toda configuração é refeita. Gente, será que a tecnologia não evoluiu ao ponto de eu poder manter todas as informações e simplesmente trocar essa que é mais evoluída? Não! Os bens de consumo eles são feitos justamente para se tornarem obsoletos. Você já notou também aquela hipótese do seu telefone, que o novo telefone, o carregador não se comunica com o carregador anterior? O que é isso? Eu estou tornando esse produto obsoleto antes do tempo. Tem um autor que é muito interessante, que se chama Gilles Lipovetsky, que ele fala muito sobre a questão da obsolescência pela via da moda. Como é que é, Renato? É, em determinados anos os saltos de sapatos femininos, eles aumentam. Em outros anos os saltos diminuem. Os óculos também, em determinados anos, os óculos grandes, eles são melhores do que os óculos pequenos. E note como o ser humano é um ser gregário, um ser que vive em sociedade, ele tem a necessidade de interagir com outros seres humanos. Se por um acaso, em um ano de óculos pequenos, ele usa óculos grandes. Em um ano de sapatos de salto fino, ele usa os sapatos de salto largo. Ele dita para a sociedade que ele não acompanha essa tendência. E fatalmente, ainda que organicamente, ainda que darwinianamente falando, ele se sinta excluído desse meio, ele vai se sentir menos. E se sentindo menos, ele repete menos aquele padrão. Ou seja, eu acho que até através de uma teoria da evolução mesmo, você precisa estar próximo dos seus pares. E quando, através da moda, você se sente diferente dos seus pares, você é menos dentro desse contexto social. Esse é um tema muito interessante e que merece ser melhor observado. Eu fiz uma pesquisa muito legal em cima do tema. E os nossos tribunais, eles ainda se apresentam muito tímidos em relação a um tema tão sensível que seria o da obsolescência programada. Fica aqui a dica para que você se dedique. Se você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, está aí um excelente tema para você poder se dedicar. Está aí se você está afim de se dedicar mesmo a um ramo específico do direito. Esse aí é muito interessante. Eu sempre falo que quanto mais especialista você for, menos concorrência você terá. E aí você já encontra um grande meio de atuação. Se de alguma forma esse tipo de vídeo está fazendo algum sentido para você, não deixe de dar um like aqui embaixo. Dê só um like e compartilhe com seus amigos. Se você puder deixar um comentário, isso vai crescer, vai fazer crescer esse canal. E o meu interesse de difundir os interesses do consumidor, esse objetivo maior vai estar sendo atendido. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho